A ciência também pode subir no palco. Sob as luzes do Ciência em Cena, espetáculos teatrais inspiram discussões sobre temas científicos, históricos e da atualidade. Em uma tenda com 120 lugares, os visitantes podem assistir a peças que discutem a ciência, sua história e sua relação com a arte. Ciência em Cena, um projeto do Museu da Vida da Fundação Oswaldo Cruz, é o tema do Ciência Eletras de hoje. Um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo no estúdio do Canal Saúde, Wanda Hamilton, pesquisadora da Casa de Oswaldo Cruz e responsável pelo projeto, e Gustavo Ottoni, ator. Sejam bem-vindos. Obrigada. Wanda, às vezes eu passo por aqui, por perto, assim, mostro a Fiocruz, né, e digo, ah, a gente trabalha lá, um projeto de comunicação, televisão. Televisão na Fiocruz? Mas não é um lugar de pesquisa, um lugar de medicamento, né? Aí se faz teatro também na Fiocruz. Que estranho isso, né? Todo mundo acha, né? É verdade. Como é que é isso aí? Eu te apresento como pesquisadora. Como é que essas coisas todas se juntam? No meu caso, pessoal. No seu caso. E no Ciência em Cena. E no Ciência em Cena. Bom, o projeto do Ciência em Cena é um projeto que faz parte do museu. Acho que o Gustavo vai, ele conhece a origem, né, desse projeto. No meu caso pessoal, eu tenho formação em ciências sociais, mas eu também sou atriz. Né? Então, quando eu entrei no Ciência em Cena, juntou, juntou a minha formação social com a minha formação teatral, né? E nesses dois anos que eu tô lá, a gente fez alguns projetos e chamou, inclusive, atores, né? E eles entram ali e dizem, gente, isso aqui parece o Projac, eu fico assim, cara. Tem teatro na Fiocruz? Tem, tem. E é uma oportunidade maravilhosa de falar de temas científicos através de uma linguagem teatral fantástica, né? E tem teatro significa, até pra quem não sabe, né? Porque teatro é trabalhoso, né? É artesanal, é detalhista, existe uma série de profissionais envolvidos. Quando a gente fala em Ciência em Cena, a gente tá falando disso também, né? Dessa preocupação que esse teatro se faça, né? Com todos esses elementos importantes pra um bom teatro, né? É claro. Na verdade, a gente tem que deixar claro também, não só pro visitante que vem ao museu assistir um espetáculo de teatro com temática científica, né? Não só aquela historinha que tá sendo contada, né? Aquele conteúdo que, de uma certa forma, tá sendo passado, mas é deixar claro também que existe uma ciência no fazer teatro, né? Que é isso que você tá falando, né, Renato? O teatro, ele tem que ser feito por profissionais que têm um saber específico dentro daquela área e por isso que ele é, por isso que no nosso caso é tão bem feito, porque na verdade é feito por pessoas que têm não só um pezinho na ciência, mas como o corpo inteiro nas artes cênicas. Eu acho que isso também traz uma questão que a própria ciência se interroga muitas vezes, né? Que é esse olhar onde as pessoas colocam a ciência, como se fosse uma coisa que tivesse que ficar encastelada pra usar o nosso castelo aqui, né? Então é uma coisa que tá lá adiante e que por ser ciência é para os cientistas lidarem com ela. Que eu acho que essa função do teatro também é muito interessante. Como o teatro é a arte da aproximação, né? Eu que vou assistir um espetáculo de ciência em cena também saio questionando se a ciência não pode ser mais apropriada por mim. Exatamente. Isso pode ser um dos objetivos também? É. Desmistificar a ciência? Você sabe, Renato, que depois dos espetáculos a gente faz um debate com a plateia, né? Onde justamente a maior preocupação nossa é aproximar, para além do espetáculo, aproximar o público daquilo que se tratou ali, né? E aí as pessoas começam a perceber que a ciência não é uma coisa distante delas. Óbvio, né? Aí então, voltando a esses 15 anos, como é que isso começa, Gustavo? Como é que surge essa ideia que agora já nos parece tão familiar, natural, mas num primeiro momento talvez dificuldade até dentro da própria instituição? Ah, sim. Com certeza. Muitas dificuldades dentro da própria instituição, né? É porque é realmente uma coisa inusitada e a gente sempre encontra aquelas resistências que são naturais e acho que faz parte até do amadurecimento da instituição também. Olhar para si, né? Ver por que essa resistência, por que ela existe e qual a forma de enfrentar, qual a forma de quebrar, né? Mas assim, falando das origens, a questão da segunda metade, acho que do século XX, começa essa tendência no mundo inteiro, né? De desmitificar um pouco a ciência. Então, começam a surgir no mundo inteiro os museus de ciência, né? Que o museu de ciência, na verdade, é o objetivo primordial, é desmitificar, é fazer da ciência, assim, a grosso modo, né? Assim, mas vou forçar bem a barra, é fazer da ciência que ela pode ser também entretenimento também, né? Então, vem essa tendência e começam a surgir, a pipocar museus de ciência no mundo inteiro, né? E no Brasil, não podia ser diferente, né? E quando a gente cria o Museu da Vida, quando vem a ideia do Museu da Vida, né? Lá atrás, há quase 20 anos atrás... Em 94, 95, né? Exatamente, então já tem... Século passado, né? Século passado. Podemos dizer que já somos museus seculares. Somos todos do século passado. Então, vem a ideia do museu, vem aquela equipe que concebe o museu e dentro dessa equipe surge essa ideia de que dentro do museu de ciência pode ter um espaço também onde você faça a ponte entre arte e ciência, né? Coisa que lá atrás, vamos colocar lá, até lá na Grécia Antiga, não havia muita distinção, né? As coisas se confundiam, a filosofia com a física, com a matemática, com a arquitetura, com o teatro, enfim. E o saber era composto justamente do diálogo dessas coisas todas, né? Exatamente. E conforme esse saber vai crescendo, né? Ele vai se separando, né? Então, na verdade, parece que a tendência é começar a aglutinar, fazer com que os saberes se relacionem, né? É interessante que você falou, né? Você falou até com certo cuidado da importância do entretenimento, mas ele é fundamental mesmo, né? Até aqui, quando a gente fala de um programa de televisão que também tem um intuito de divulgação científica, a gente está fazendo isso agora aqui, nesse momento, né? Se a gente não se preocupa com entretenimento, que é deixar quem está nos assistindo à vontade, que tenha interesse naquilo que está sendo dito, a gente não consegue se comunicar. E eu acho que aí, quando a gente pensa nos espetáculos que vocês fazem, tem que ser mesmo uma preocupação, né? Que é o que a gente estava se referindo ao bom teatro. Eu que estou assistindo, preciso ficar interessado naquilo, porque senão eu posso confundir com apenas uma transmissão de conteúdo. E aí a gente não está falando de teatro de arte, né? É interessante isso. Posso completar? Porque, Renato, a questão é assim, os museus de ciência, né? Completando o raciocínio do Gustavo, para justamente se tornarem museus interessantes, atrativos, são museus interativos, né? O teatro é uma arte milenar, né? Secular. Mas, ainda assim, hoje é uma atração para o museu, né? Porque você está passando o conteúdo científico de uma maneira diferente, fora da sala de aula, é o que eles chamam de educação não formal, digamos assim, né? Eu adoro voltar lá para o teatro na Grécia, quando o teatro tinha esse papel de discutir questões contemporâneas da cidade, né? Das cidades gregas, né? Com a inserção, os coros que são o povo, a opinião do povo. Enfim, o teatro, por ser uma arte, né? Que tem toda essa tradição, essa trajetória, né? No ocidental e oriental, ela permite se inserir nesses museus com essa visão interativa, né? De transmitir conhecimento para o público, envolvendo e fazendo o público participar. É, Diego, de certa forma, também resgata um pouco isso, porque a gente perdeu um pouco isso aqui, né? O que você está falando da função social que o teatro pode ter. Exatamente. E a gente falou antes de entretenimento. Esse equilíbrio, que eu acho que é um equilíbrio importante, e que a gente percebe muitas vezes que o teatro dito comercial, lá fora, às vezes perde um pouco do equilíbrio fazendo puramente entretenimento. E aí entra essa questão dos artistas, né? Que função social esse artista tem dentro dessa sociedade? Eu acho que o Ciência em Cena também propõe essa reflexão, né? Você, como ator, provavelmente descobriu, porque a gente não tem isso na nossa formação, né? Falo agora como ator também. A gente não tem isso na nossa formação. Não é essa preocupação a formar um ator, né? Mas quando você entra num projeto como esse, provavelmente você se questiona, né? Ah, sim, demais. Que função social tem como artistas, né? Não, não só questiona, como também, se eu repetir isso, a exaustão, nos 15 anos que eu passei aqui, dá sentido à profissão. Dá sentido, é... Meu Deus do céu, eu sou ator para isso. É, a Fiocruz, inserida onde está, né? Nesse entorno aqui, o Museu da Vida, né? A Casa de Oswaldo Cruz, o Museu da Vida fazendo parte dessa instituição, onde ela está e sendo um museu gratuito, a gente tem um papel que a Fiocruz tem que realizar que tem esse papel de polo cultural e de inclusão cultural, né? Porque se a gente pensa, teatro é um aspecto cultural, ciência também o é, né? Por isso que a gente pode juntar, né? Fazer uma salada disso tudo. Então, a gente tem um papel, além de transmitir conhecimento, divertir conteúdo, incentivar o debate, a discussão de temas científicos, a gente tem um papel de inclusão cultural muito grande aqui. Isso aqui é a única área verde que tem nesse entorno todo. É, isso é impressionante. A gente vê, a gente abre sábado, o museu abre sábado e a gente vê as pessoas vindo passear aqui com o prazer de ter esse campus maravilhoso, com essa mata, com, sabe, espaço verde, que as pessoas que não vêm sábado a Fiocruz, que trabalham todo dia, vêm, trabalham, não têm noção de como é isso importante nesse espaço. E essa visita faz com que haja compreensão de que isso é público. É público, exatamente. E essa é uma questão que a gente, às vezes, perdeu ao longo do tempo, a noção de que o que é público é meu e seu, não é alguma coisa de... Não é um campus fechado, né? Onde se faz uma ciência afastada. Não, né? E uma outra coisa que vocês fazem também é uma troca importante com outros grupos e até outros países que também trabalham com a relação entre ciência e arte, que é um dos temas que a gente vai ver no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. O Ciência e Letras está de volta, conversando sobre o projeto Ciência em Cena do Museu da Vida da Fundação Oswaldo Cruz. Comigo, no estúdio do Canal Saúde, Wanda Hamilton e Gustavo Ottoni. Wanda, falamos das trocas, né? Também queria que Gustavo depois contasse um determinado momento onde se teve a oportunidade de se ter dois espetáculos, né? Com uma versão brasileira e uma versão inglesa. Como é que é isso ao longo do tempo de ir trocar com pessoas que fazem o mesmo trabalho, pessoas que vêm aqui? Como é que é essa percepção de que muito se faz e bem feito, por aí afora? Faz, faz. Tem muitas iniciativas. A gente foi em... Fomos, o quê? Num congresso em Fortaleza. Chamar Dragão do Mar. Chamar Dragão do Mar. Chamar Dragão do Mar. Chamar Dragão do Mar. Lá no Dragão do Mar. Está tendo um evento em maio, vai ter um evento na Colômbia também, de museus. A ideia do museu científico, como o Gustavo estava falando, cresceu muito nesses últimos 50 anos, né? E o teatro dentro dos museus também. E hoje tem encontros, né? De teatros... Teatro científico é um conceito que o pessoal está usando, mas que é teatro, né? A gente... A gente... É estranho, né? Porque a gente mesmo... Teatro científico? O que é teatro científico, né? É quase como se deixasse de ser teatro para ser teatro científico. E a gente está vendo aqui que não pode deixar de ser teatro. Essas questões de nomenclatura que a gente... Tem que ter uma boa dramaturgia, tem que ter um bom texto, né? Tem que ter um trabalho profissional por trás, né? Mas tem vários encontros e... Por exemplo, os dois últimos espetáculos que a gente fez, ano passado, 2010 e 2011, né? A gente entrou muito em contato com Inglaterra, né? Que é um polo de criação maravilhoso, dramatúrgico, né? A gente fez o Pergunte ao Wallace, que é uma autora galesa, do País de Gales. E o Sangue Ruim, Bad Blood Blues, que é também um ator inglês, o Paul Paul Seyred, né? Então a gente ficou conhecendo um pouco como é que é essa dramaturgia fora do Brasil. Esse ano a gente vai estrear uma peça de um autor brasileiro, né? Que é? Podemos aqui... Olha, o texto ainda está sendo elaborado, está sendo escrito pela Larissa Câmara. E é sobre mudanças climáticas. A gente tem que entrar, né? Quer dizer, a gente quer fazer parte desse debate que se está se levantando agora com a questão da Rio mais 20, né? E é um tema importante, contemporâneo e também premente. A gente está tentando se... Ah, vamos lá, né? Vamos discutir o que é de agora. Pegando esse gancho aí que você falou, por exemplo, da Larissa, né? A Larissa Câmara é uma ex-estagiária. A Larissa Câmara começou... Isso é muito importante. Ela entrou no Museu da Vida em 2001 como estagiária, como atriz estagiária para fazer o... Para fazer o Mistério do Barbeiro, que é uma peça que contava a história do Carlos Chagas. E o que é interessante, porque aí dá até uma ponta, um iceberg de orgulho para a gente, é porque a gente começou a virar também um polo de formação nessa área. Porque quando essa turma da Larissa... Larissa foi da primeira turma de estagiários. E ela começou a escrever nessa época, né? Porque ela tinha interesse de escrever, né? Virou uma, além de atriz, uma dramaturga. E dois anos depois de sair do Ciência em Cena, ela estreou uma peça infantil que falava sobre astronomia. e toda a equipe da peça era formada por ex-estagiários do Ciência em Cena. A gente tem um projeto, né? O Ciência em Cena é um setor, é um projeto que desde 97, né? 90 não, um pouco depois as bolsas. O programa de estágio começou em 99. 99. E foi o primeiro estágio de ator para ator de formação acadêmica. Primeiro, não sei se no Brasil, no Rio de Janeiro, com certeza foi o primeiro. Entendeu? Foi aqui, o cara vinha estagiar, assim como o estudante de medicina estagia, o estudante de engenharia estagia, o estudante de teatro também já tinha a possibilidade de estagiar. E de uma certa forma começa a preencher aquele vazio que a gente falava de formação mesmo, que nas escolas de teatro, pelo menos que eu conheço, pouco se fala sobre essa função social, né? Então também a FIUCUS acaba entrando para preencher, né? Você falou no Mistério do Barbeiro, teve também, para a gente recuperar um pouquinho, o Mensageiro das Estrelas, o Mensageiro do Galeu Galei. Foi a primeira peça. O público tinha aproximadamente 28 mil pessoas. Sim, sim, sim. Isso para teatro, normalmente, é um número enorme, né? Olha, você está falando do Mensageiro das Estrelas, por exemplo, com certeza, Lição de Botânica, de Machado de Assis e o Mistério do Barbeiro ultrapassaram essa marca de 28 mil, mas ultrapassaram bonito. Eu arrisco, arrisco, assim, que só o Mistério do Barbeiro foram mais de 40 mil. Olha que maravilha. E isso se deve a temporadas longas feitas aqui na tenda mesmo? Exatamente. E a viagens, eventualmente, que se faz com esse trabalho? Exatamente. No Sangue Ruim, por exemplo, a gente teve 4.700 espectadores em cinco meses. Menos, ó. É interessante, né? Porque uma das outras questões que se fala muito em relação ao teatro é a falta de público, né? É. E aí a gente comemora esses números aqui. Comemora. Quando se fala em ciência. É, a gente recebe muito público escolar, né? A gente recebe muito público agendado. O museu funciona com agendamento, agendamento de escola, né? E aí, esse escolar que chega, percebe essa troca posterior. Como é que vocês veem esse impacto, né? Para a gente entender também a importância do retorno para que essa comunicação realmente se estabeleça. Olha só, vou falar por mim. Assim, como eu trabalhei muito tempo no palco, né? Do Ciencena. Via de regra, eu estou andando na rua, vem já um adulto, fala assim, Você não é ator da Fiocruz? Falou assim, eu tinha 11 anos e assisti um espetáculo de você lá. Nossa, foi muito legal e tal. Eu falo assim, caramba. É muito bom, né? Esse reconhecimento através de um trabalho que você se orgulha é muito bom, né? Isso é muito bom. E o que é interessante também é que muitos estudantes colocam também no debate que a Wanda citou, que é sempre feito depois do espetáculo, as pessoas estão falando assim, gente, mas é de graça. Aí eu sempre tenho o discurso já na ponta da língua, que é o discurso que você estava falando agora há pouco. De graça, não. Vamos colocar assim, é público, é meu e é seu. Porque não é de graça, porque você paga imposto na sua passagem, no refrigerante que você toma e, na verdade, isso aqui é nosso. E nós pagamos por isso. O sistema público é gratuito porque ele é financiado pela própria população. Exatamente. É financiado por um imposto que nós pagamos, né? E que a gente muitas vezes questiona onde ele está, né? Muitas vezes no dia a dia, quando a gente se revolta contra as coisas que não dão certo, a gente diz, eu pago imposto e não vejo para onde ele vai. Aí existe uma demonstração de para onde ele vai, né? Eu sempre coloco isso também. Acho que isso é uma coisa muito importante, sabe, Renato? A gente tem sempre essa propaganda do negativo, que é premente, né? A gente vê um noticiário político, é tudo uma lama, um mar de lama, né? E eu sempre coloco assim, vírgula. Existe sim. Agora, vamos olhar, o Brasil tem uma coisa muito importante, tem aspectos positivos fortíssimos e que a gente tem que realçar. A gente tem que fazer um carinho na nossa autoestima também. Quando a gente, no Ministério do Barbeiro, quando a gente conta a história do Carlos Chagas, a gente está dizendo que o Brasil, há pouco mais de 100 anos atrás, também tivemos cientistas de ponta. Então, não vamos ficar só endeusando o que está lá fora. Vamos desmitificar a figura do cientista como, meu Deus, é um cara do outro mundo, não é um cara que nem a gente. Agora, vamos desmitificar também, sabe, dizendo que o Brasil também produz ciência de ponta e há muito tempo, entendeu? Como o próprio Oswaldo Cruz e o Carlos Chagas, por exemplo. E continua produzindo, a gente falou aqui da própria Fiocruz, da questão do programa de vacinação, né? Isso é tecnologia de ponta que a gente tem a serviço da nossa saúde pública. Uma instituição de referência mundial. 100 anos de solidão? E os livros? É, os livros. 100 anos de solidão é realmente... É maravilhoso, né? Maravilhoso. Você sabe que eu estava lendo agora que eu peguei de novo, porque eu li esse livro várias vezes, né? Desde os 15, depois com 20, depois com 35, e aí para por aí. Cada vez de uma maneira diferente. Continua, continua. E ele fala, agora eu estava lendo com o Gustavo a primeira... O livro foi escrito em 67, né? Ele diz assim, o Melquíades traz uma lupa e o Melquíades diz, vai ter um tempo em que as distâncias vão ser... A ciência encurtou as distâncias. Vai ter um tempo que você vai saber de tudo sem sair de casa. E eu falei, gente, olha que beleza. Olha lá, já estava tudo lá. Gabriel Garcia Marques, em 67, já sabia do que... O que estaríamos fazendo hoje, né? E aí temos Nelson Rodrigues. Num programa onde a gente fala de teatro, né? Ele não podia faltar. 100 anos, né? Do Nelson. 100 anos, né? Que é essa figura fundamental para a gente se entender como teatro brasileiro, né? E aí também o mundo inteiro, né? Exatamente. Fazendo... Fazendo reverência a ele. Reverência a ele, que é muito importante, né? E Norberto Elias, o processo civilizador, uma história dos costumes. Esse é um dos maiores autores, um sociólogo, historiador maravilhoso. Tudo que ele escreve é fantástico. E também ajuda na hora de construir espetáculos, né? Porque a gente precisa conhecer, né? As pessoas acham que teatro só sai, decora o texto, vai e faz aí, né? Tem um trabalho que traz enorme, né? Vem para esse aqui, o John Lennon, que você trouxe. É um livrinho de cabeceira. Pois é, né? E esse cara aqui, hein? Por que ele te fascina tanto assim? É bom, eu sou fascinado pela música deles, né? Mas esse livro, esse Philip Norman, é um jornalista que acompanhou a história dele. Ele escreve um livro, uma biografia minuciosa, mas tão minuciosa, que ele começa contando a história do avô que se chamava John Lennon e foi ganhar dinheiro como músico, que nos Estados Unidos fazia sucesso. E você pensa que está sendo contada a história do John Lennon, Beatle, e não é do John Lennon, avô do cara, do Beatle, que teve uma trajetória similar. Mas o que é mais interessante é o detalhe que o Norman coloca nesse livro. Ele não sublinha o mito, mas o mesmo também não destrói. Na verdade, ele desmitifica essa aura em torno do Beatle trágico, né? Que morreu assassinado. E mostra todas as contradições que o homem que lutava pela paz, mas o mesmo tempo tinha atitudes belicosas terríveis, que falava muito do amor, mas teve atitudes de ódio bastante fortes. Então, enfim, mostra um ser humano. Isso desmitifica com um trabalho de jornalístico, assim, impressionante. E é tão bom, né? A gente encerra o programa falando sobre isso, né? E acho que dá sentido ao que a gente falou aqui ao longo do tempo, porque é humanizar os próprios cientistas, os nossos ícones, uma das principais funções do teatro. Porque isso também tem a ver com a autoestima que você estava falando. Porque se ele era capaz de ter atitudes menos nobres, eu que tenho no meu dia a dia atitudes menos nobres, também posso ter mais nobres como ele. E a gente vai igualando as pessoas, né? Eu acho que isso é uma coisa fundamental que o teatro dá. E ainda mais um teatro que é feito como o teatro que vocês fazem, que é o teatro próximo, onde no final do espetáculo os atores, assim como os cientistas, podem conversar e dialogar. Quem está na plateia pode se sentir mais. Então eu também posso ser ator e cientista. Exatamente. Eu acho que mais uma função social que o teatro cumpre a partir daí, né? A gente faz 15 anos agora, né? O Ciência Ensina, esse ano, está fazendo 15 anos. Está comemorando, né? Se ele é adolescente. Está comemorando. 15 anos de uma história que está começando, né? Que teve bastante sucessos e que terá mais. E o Canal Saúde parceiro, como é, espera, está sempre presente nessa história. Porque esses atos de comunicação e saúde, eles são muito poderosos, né? A gente falou de números aqui de tantas mil pessoas, mas é nessa relação pessoal de um a um, né? Que o teatro consegue esse poder de transformar e que é fascinante, né? A gente nunca esquece um bom espetáculo. Não. Obrigadíssimo pela presença de vocês aqui conosco. Obrigado. O programa Ciência e Letras é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a Editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato conosco, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso telefone é 0800-701-8122. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Para entrar em contato com a Editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br barra editora ou ligue para 21 3882 9007. A gente se vê no próximo programa. Legenda Adriana Zanotto